E meu povo brasileiro chegamos vamos trabalhar agora trabalhar terminar ali barriar ali o seu cara vai meter fogo aqui eu tô fazendo um pouquinho de fogo só para fazer um teste né seu cara e vamos aqui vamos eu vou ficar mais descalço de novo eu vou deixar a enxada Zé acho que tá ali Zé deixa eu mostrar para o povo aqui pera aí que povo ó nós estamos já com a chaminé ali já tá saindo ali um foguinho aqui ó ó exclusividade para você do canal primeiro fogo do fogão a lenha ó ó ó ó controle da válvula aí como é que tá o controle da válvula pera aí fecha a válvula vamos ver lá ó ó E aí funcionou agora tem que meter fogo devagarzinho Zé já tá gostoso aqui já Zé tá quentinho Ah nós vamos fazer uma lenha depois aí tá bom mas devagar tem que ser devagar ali rapaz olha rapaz ela falou funcionou seu Zé funcionou mesmo porque o fogo é pouco demais para poder puxar explorar de jeito puxou bem o seu o carloho que foi aquela funilamento que o senhor fez ali o o funilamento que o cara fez ali e vovão fogão além do Zé já está aqui ó olá lá Zé vai lá e que ter muita minha Renata ficou feliz com fogo eles é muito aí fogo já pegouじゃない Me perdoa, não tive pra lavar não Não, tá bom Olha o que eu tô contendo, aquela fumaça lá saindo E eu também Fumaça saindo lá em cima Vou fazer o chapeuzinho lá, seu Zé Agora nós vamos barrear ali em volta e fazer Sabe o que? O chapeuzinho da chaminé Né, seu Carlos? Olha, olha, olha Olha isso, povão Tá nóis, hein Vai lá dentro Oi, 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 oi Oi, oi É, tem que ser devagar Né, seu Zé, tem que pôr no fogo devagar, né Nós não podemos esquentar muito não, viu André Pouca coisa, viu Pôr devagarzinho aí É, pouca coisa Aprovado o teste então da chaminé? Aprovado o teste O fogão passou no teste Agora nós vamos fazer o chapeuzinho Vou fazer o chapeuzinho lá em cima Eu trouxe uma chapa E nós vamos revestir a chaminé também com barro Que é o pedido do seu Zé E depois começar o telhado já Começar o telhadinho Fechou Aô, vamo que vamo Vamo que vamo, povão Aqui, que o nóis não tem Demora não Que beleza, hein Olha aí, povão, olha Olha isso Vou fechar a válvula, se bem que a válvula funciona Fecha a válvula, peraí Ó, fechou a válvula aqui ó Fechou a válvula, abre a válvula agora Abriu E vai sair fumaça lá em cima Vamo lá Olha, olha, olha Tá puxando, né Aquela conecidade que eu dei lá no tijolo Rapá Firme Firme e forte Vamo que vamo Essa válvula funcionou perfeita, hein Funcionou, rapaz É, na verdade eu nunca tinha visto Eu peguei dois tijolos, cortei Cô, tá no vídeo lá É Eu cortei cônico e eu estreitei A passagem, né Ficou assim, ó Entendi O que acontece? Aumenta a velocidade Ó o detalhe do fogão é os rachadinhos, pô Olha que coisa linda Isso Você vai encontrar aqui mapa de São Paulo, mapa do Brasil Tem mapa do mundo inteiro aí Isso aqui é bonito, né E aqui nós vamos revestir também daqui a pouquinho Ó, revestir daqui a pouquinho O Povon gostou, foi das rodas aí A roda, né Gostou das rodas aí de 1920 Barão de? Barão de Araruna, filho Araruda Uma das terras do Barão de Araruna Rafa Esse arado de trator aqui, ó É Arado de... Não, não sei aí, como é que é? Arado de... Disco de arado Disco de arado de trator Que dê pro senhor Zé, ó Que coisa bonita, ó Põe ele em cima, põe ele em cima Olha Barão é pesado aí Olha Depois eu coloco uma água aí já Vai começar a borbulhar aí, né Olha E deu certinho, viu Povão Aqui ó, a largura aqui da parede, ó Sabe o que dá pra fazer, seu cara? Coloca uma água aí Depois o senhor toma um banho de bacia Água quente vai ter Isso aqui ó, que esquenta, rapaz Fazer um torresmão, hein Conceição, só fazer um torresmo pra nós aqui É isso aí, Povão Rapaz, tá gelado isso aqui E a fumaça tá saindo lá, bai, ó Agora diminui um pouco, né Zé Porque eu tirei um pouco de lenha Ó, uma pouca coisa agora Tem que ser de leve, hein Ó, tá pegando É o rabo de gato, né Que eles falam Rabo de gato Conhecido como rabo de gato, Zé Pra fazer pegar fogo, uma beleza, hein É, isso aqui é de dinheiro, né Combustível de primeiras aí É bem É bem É bem É bem Obrigado.